Quinta questão, todas as alternativas abaixo representam orações subordinadas adjetivas restritivas, exceto, peraí, nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas, nós temos as explicativas e as restritivas, certo? Vamos lá, nós vamos observar aqui aquela que não é restritiva, restritiva é aquela que vai restringir o sentido e ela não é separada ali pela oração principal por vírgulas, certo? Não há presença de vírgulas. Nós fazendo a leitura aqui da letra A, Roberto que nasceu rico, acabou na miséria, veja só, nós já temos aqui a presença das vírgulas, já é nossa oração subordinada adjetiva explicativa, que é a que nós temos que marcar, porque aqui é o exceto, né? Aquela que não é restritiva. Sim, já é nossa resposta, letra A. Aqui, que nasceu rico é a nossa oração subordinada adjetiva explicativa, está acrescentando ali, adicionando uma informação sobre o Roberto. Mas eu posso retirar aquela oração ali? Posso, Roberto acabou na miséria, porém, quando eu acrescento ali aquela oração, eu acrescento informação, eu acrescento ali a explicação, né? Veja só, pedra que rola não cria limo, pedra que rola. Que rola é uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? Restringe o sentido aqui desse substantivo, pedra, né? Não é qualquer pedra, é pedra que rola. Os pescadores que se arrependem conseguem o perdão, mais uma vez. Não são quaisquer pescadores, são os pescadores que se arrependem. O homem que fuma encurta a vida, não é qualquer homem que encurta a vida, é o homem que fuma. Restringe ali o sentido, certo? Restringe ali os homens, né? Não são, não é qualquer homem, é o que fuma. Veja só, então, letra A é a resposta da 5. 6. As orações subordinadas adjetivas estão corretamente classificadas, exceto em... A. Os bois da minha fazenda que contraíram febre afitosa serão examinados. Nós temos aqui a explicativa, está entre vírgulas. Então, já uma característica da explicativa é os bois da minha fazenda, veja só, são os bois que contraíram febre afitosa. Nós temos uma ideia aqui mais geral, né? Todos os bois da fazenda contraíram febre afitosa. Então, nós temos a oração principal, os bois da minha fazenda serão examinados e a subordinada, adjetiva explicativa, que contraíram febre afitosa. Correto? Correto, a explicativa. B. Os homens que serão racionais exploram os animais. Veja só, aqui, para ter mais sentido, o que são, né? Os homens que são racionais exploram os animais. Aqui, a restritiva não é... Olha a presença da vírgula. A vírgula é uma característica das explicativas e não restritivas. Então, é a nossa resposta, né? Aqui é exceto. Nós temos que ver aquela que não está classificada corretamente, que é a B. Aqui, a explicativa e não restritiva. Veja só, C. A neve, que é fria, provocou a morte da vegetação. Presença de verbo, que é o nome relativo, e vírgulas, né? D. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Veja, não são quaisquer idosos, os idosos que gostam de dançar. Restritiva? Restritiva, correto. Então, a única incorreta aqui é a B de bola. Observe a imagem a seguir e responda. Saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. E aí, nós temos um texto abaixo aqui que é reproduzido para nós conseguirmos fazer a leitura. A série, nos passos de Alexandre, o Grande, mistura viagem, aventura e arqueologia para apresentar a maior campanha militar de todos os tempos. São quatro episódios divididos em dois DVDs, que refazem toda a trajetória de Alexandre no século IV a.C., de maneira inédita e surpreendente. Vamos agora para a questão 7. Considere o período inicial do anúncio. Saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. A. Identifique e classifique a segunda oração do período. Veja, saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. A segunda oração é essa. Primeiro aqui, nós temos a presença do verbo, né? Saiba. Então, é uma oração. Agora, a próxima. Que começou com essa história de conquistar o mundo. Veja, é uma oração introduzida por que. Se quer o pronome relativo. Que começou quem? O homem. Refere-se a um termo antecedente? Refere-se. É um pronome relativo, então, né? Desempenha aqui a função sintática do homem aqui? Que começou? Sim, com certeza, né? Então, vamos lá. Identifique e classifique a segunda oração do período. Vimos que é pronome relativo. É um pronome relativo que introduz uma oração supordinada adjetiva. Não é qualquer homem. É o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. Não tem vírgula. Ela é adjetiva restritiva. Veja só. Então, vamos identificar a oração que começou com essa história de conquistar o mundo. Isso é classificação adjetiva restritiva. Tranquilo, né? B. Imagine que o redator do anúncio tivesse escrito o período assim. Saiba tudo sobre o homem. Que começou com essa história de conquistar o mundo. Em que esse período se difere do original? A vírgula vai me mostrar que ela passa a ser explicativa. E não é só a presença da vírgula que muda. Claro que o sentido também muda, né? Nós vimos que há diferença entre a restritiva e a explicativa. A restritiva, como o próprio nome já diz, restringe, especifica. Já a explicativa acrescenta ali informações. E nós temos uma visão mais generalizada, né? Ou seja, todos os homens ali no caso, né? Veja só. Com o acréscimo da vírgula, a oração se torna subordinada à adjetiva explicativa. Esta que tem a função de apenas acrescentar uma informação. Fazendo uma referência geral ao homem, né? Todos os homens. Ao contrário da original, que restringe, especifica o termo a que faz referência. O homem que começou essa história. Não é qualquer homem. É o homem que começou essa história. Agora, a explicativa dá a ideia de que é de maneira geral aos homens, né? A todos os homens. Oito. Destaque a oração subordinada adjetiva que há em cada período e classifique-a em restritiva e explicativa. Tranquilo, né? Vamos observar a presença de vírgula e o sentido a qual ela expressa, né? Se é de restrição ou apenas acréscimo de informações. A. A estrada que desce para o litoral foi interditada. Veja, não é qualquer estrada. A estrada que desce para o litoral, ela sim foi interditada. Não há presença de vírgulas, então ela é restritiva. Restringe o sentido de estrada e não apresenta vírgulas. B. O filme a que me refiro não está mais em cartaz. Veja só. Não é qualquer filme que não está mais em cartaz. É o filme a que me refiro. Nós temos aqui a presença de uma oração subordinada adjetiva restritiva. C. Os professores que se reuniram hoje vão divulgar as notas. Veja só. Ela é explicativa porque nós temos a presença da vírgula e é um acréscimo das informações. De informações. Veja. Os professores vão divulgar as notas. Se eu retiro, eu tenho ali uma compreensão. Não há prejuízo no sentido. O sentido não é prejudicado. Porém, nós temos ali uma informação a mais, né? Que esses professores vão se reunir hoje. Então, é explicativa, certo? A presença da vírgula também é a característica fundamental das explicativas. D. São poucos os amigos em que confiamos de verdade. Temos uma restritiva porque nós não temos a presença da vírgula. Nós temos o pronome relativo. E veja só. São poucos os amigos em que confiamos de verdade. É uma restrição ali no sentido. Por isso, ela é restritiva. Adjetiva restritiva. E nós vimos, né? Quando estudamos ali pronome relativo, que geralmente o quem, ele vem antecedido do pronome, né? De, perdão, de preposição em. É. Vi uma mulher cujo rosto o nome é estranho. Mais um pronome relativo aqui. Veja, não é o quê? Mas nós não podemos nos limitar ao pronome relativo o quê, certo? O cujo, quem, o qual, as quais são pronomes relativos. Não podemos nos esquecer, tá? Aqui nós temos o cujo, que dá uma ideia de posse, né? Ou seja, o rosto pertence a essa mulher, né? Também aqui restritiva. Não há presença de vírgulas. Vi uma mulher cujo rosto o nome é estranho. Passada a tempestade, recolheu as velas. Agora, nós já vamos ir para as adverbiais, né? A oração grifada é reduzida do participe com o valor de a reduzida. Nós temos as desenvolvidas, né? As adjetivas, as substantivas e as adverbiais também. Também nós temos a desenvolvida e a reduzida, né? Aqui é reduzida de particípio. Particípio é uma das formas nominais. Nós temos infinitivo, gerúm de particípio. Aqui, passada, verbo terminado em DA ou DO, é particípio. Então, é reduzida de particípio. Adverbial o quê? Temporal, condicional. Ela é substantiva positiva. Adverbial, causal. Passada a tempestade. Veja, dá ideia de tempo, né? Quando passar a tempestade, recolheu as velas. Ou quando passou, né? Passado, né? Quando passou a tempestade, recolheu as velas. Veja, dá ideia de tempo. Então, ela é adverbial temporal. Ela apresenta uma circunstância aqui, temporal. As orações adverbiais, nós temos que observar bem aí a circunstância que ela apresenta, tá bom? Nós não podemos decorar ali as conjunções, porque muitas vezes não é apenas com a conjunção ali que nós vamos saber qual é o sentido dela, a circunstância que ela apresenta. Então, nós precisamos interpretar aí o período todo. Nós vimos ali que aquela oração, ela dá a ideia de tempo. Então, ela é adverbial temporal. Vamos aqui agora para a 10. Se estudarmos sem método, seremos reprovados. A oração tem valor subordinado a o quê? Veja, se estudarmos sem método, dá uma ideia de quê? Condição. Então, ela é condicional, né? A condição de ser reprovado. Estudar sem método. Veja que é interpretação. Nós temos que compreender o sentido, tá? Então, se estudarmos sem método, seremos reprovados. A oração destacada tem valor de subordinada final, concessiva, consecutiva ou condicional? Condicional. As alternativas abaixo, assinale a única que contém uma conjunção subordinada proporcional. Pessoal, a ideia de proporção também. Vamos observar o sentido aí. Caso esteja melhor, irei com você no sábado. Implicou comigo assim que me viu. Aqui vai o livro para que o leia. Quanto mais corria, mais cansado ficava. Veja só. Na ideia de proporção, quanto mais corria, mais cansado ficava. Veja, o cansaço, ele é proporcional à ação, né? Ao correr ali, quanto mais corria. Então, a pronossa proporcional é a letra D, né? Nós temos aqui na letra D um período composto aí por oração adverbial, né? Que indica o quê? Proporção. E há conjunção, né? Quanto mais corria, mais cansado ficava. Doze. Todas as alternativas abaixo possuem conjunções subordinativas causais, exceto... Se vocês forem lá no livro de vocês, de gramática e no livro de língua portuguesa, vocês vão ver que há ali a apresentação de conjunções subordinativas, ali no caso, sendo utilizadas nas orações subordinadas adverbiais, né? Porque elas vão indicar ali a circunstância, aqui no caso, de causa. Nós precisamos encontrar aquela que não apresenta uma conjunção subordinativa causal, né? Ah, como o frio era grande, aproximou-se da lareira. Veja, o como aqui é uma conjunção subordinativa causal. Porque é a causa de ter se aproximado da lareira, né? Introduza aqui a causa. Porque o frio era grande. B, ainda não sei como conseguiram voltar tão cedo. Veja, nós temos o como ali também. Mas o como aqui é uma conjunção subordinativa causal. Nós temos a ideia aí de causa e consequência? Não, ainda não sei como ou o motivo, a forma, né? Na verdade, a forma como conseguiram voltar tão cedo. Então, não é a ideia de causa. Então, é a letra B. Dona Luísa fora para lá porque estava só. Veja, o porquê aqui indica a causa, né? Ela estava só, por isso que ela foi para lá. D, não comprou a casa, visto que não tinha dinheiro suficiente. Veja, a causa de não ter comprado a casa, não ter dinheiro suficiente, é introduzida aí pela conjunção subordinativa causal. Treze, assinale a alternativa abaixo que não indica uma oração subordinada comparativa. Da ideia aí de quê? Comparação, né? O menino está tão confuso quanto o irmão. Veja, tão quanto. Ideia de comparação? Sim, nós precisamos ver aquela que não indica, né? Então, não é a letra A. B, este é o modo como trataremos os nossos amigos. Veja, nós temos ideia de comparação aqui? Não. Vamos ver as outras. Pedro se levantou como se tivesse levado uma chicotada. Veja, comparou-se aqui, né? Ele se levantou como se tivesse levado uma chicotada. Então, a comparação. Tudo passou como as nuvens do céu. Compara-se aqui também o tudo passar com as nuvens do céu. Então, a única que não é da ideia de comparação, não expressa ideia de comparação, é a B. Veja só como é importante a interpretação do sentido das orações. 14, na frase, entrando na faculdade, procurarei o emprego. A oração em destaque pode indicar uma ideia de quê? Condição, oposição, proporção ou tempo. Veja só. Entrando na faculdade, procurarei o emprego. Nós temos aqui uma ideia de condição. Procurarei o emprego quando eu entrar na faculdade. Então, é a condição, né? Se eu entrar na faculdade, vou mudar o quando, né? Porque o quando é da ideia de tempo, né? Se eu entrar na faculdade, aí eu procuro emprego. É o quê? Condição, tá bom? Letra A. 15, observe as duas orações a seguir e explique a diferença entre elas. Feito isso, não se esqueça de classificá-las. Ela visitará o primo que mora em Brasília. Ela visitará o primo que mora em Brasília. Veja só. Nós estamos de volta aqui com as orações subordinadas adjetivas. Nós temos uma que possui vírgula e a outra que não possui. Portanto, a primeira é restritiva. A segunda é explicativa. Veja só. Ela visitará o primo que mora em Brasília. Aí, nós temos a ideia de restrição, né? Ela tem vários primos, mas ela vai visitar aquele que mora em Brasília. Restringe o sentido. Agora, ela visitará o primo que mora em Brasília. Aqui é o acréscimo de informações. E nós podemos interpretar que ela possui apenas esse primo e esse primo mora em Brasília. Então, uma é restritiva e a outra é explicativa. A primeira oração é subordinada adjetiva restritiva. Já a segunda é adjetiva explicativa. Na primeira, podemos entender que ela, sujeito, possui vários primos, mas irá visitar especificamente o que mora em Brasília. Na segunda oração, entendemos que ela possui apenas um primo e a informação que mora em Brasília é apenas adicional. Informação suplementar. 16. Separe e classifique as orações subordinadas adverbiais a seguir. Então, vamos observar aí a circunstância apresentada por essas orações subordinadas adverbiais. Os alunos saíram assim que deu sinal. Veja, quando deu sinal, os alunos saíram. Ideia de tempo. Então, seria uma oração subordinada adverbial temporal. B, por mais que insistíssemos, ele não quis viajar conosco. Veja só, concessivo, ideia de concessão. Que a ideia de concessão mesmo, quando nós esperamos que algo aconteça, acontece e acontece outra coisa, né? Aqui no caso, mesmo com a insistência, ele não foi, né? Por mais que insistíssemos, ele não quis viajar conosco. Concessivo, oração subordinada e adverbial concessiva. C, não faça tais acusações, a menos que possa prová-las. Veja, se você provar, aí você pode fazer a acusação, ou seja, uma condição. Ok? Então, a menos que possa prová-las, é uma oração subordinada adverbial condicional. Ideia de condição. D, empreste-me este livro para que eu possa fazer o trabalho. Veja, apresenta a finalidade, né? De se emprestar o livro. Empresta-me para que eu possa fazer o trabalho. Final. Finalidade. Apresenta ali uma circunstância de finalidade. É, como estava muito gripado, não pude ir à reunião. Veja, a causa de não ir à reunião, estava muito gripado. Então, é uma oração subordinada adverbial causal. Dezessete. Há orações subordinadas adverbiais consecutivas em dois dos períodos relacionados abaixo. Assiná-los. Veja só. Consecutiva. Nós temos aqui a ideia de consequência. Assiná-los. Vamos lá. Ah, a criança sentia tanta falta da mãe que passava o dia a chorar. Veja, aqui nós temos a consequência de sentir falta da mãe. A falta da mãe é a causa do choro, né? Mas a consequência dessa causa é que passava o dia a chorar. Consecutiva. Como não há mais vagas, encerraram-se as inscrições para o curso. Agora, aqui nós temos a causal. Porque nós vimos lá no nosso livro, na aula da semana passada, que como nós vamos saber qual é a consecutiva e qual é a causal? Qual indica a consequência e a causa? Nós vamos classificar sempre aquela que possui a presença da conjunção, né? Aqui é a consecutiva. Já aqui é a causal. Então, nós precisamos da consecutiva, não a causal. Ele ficou tão emocionado com a homenagem que quase chorou. Veja só, é a consecutiva, né? A consequência dele ter ficado emocionado, né? Quase chorar. A letra C também nós podemos marcar. Não só podemos como devemos. D. Ela saiu da sala e foi conversar com o diretor. Nós temos aqui orações coordenadas, né? E não subordinadas. Dezoito. Classifique as orações destacadas usando este código. A para temporal, B consecutiva, C final e D condicional. Vamos lá. Devo terminar o trabalho amanhã, a não ser que surja algum imprevisto. Veja só. A não ser que surja algum imprevisto, presente ideia de condição. Por quê? Se surgir algum imprevisto, aí será a condição de não terminar o trabalho amanhã. Certo? Então, letra D. 2. Vem até a sala para que todos possam ver seu novo penteado. É a finalidade, né? Dela ir até a sala para todos verem seu novo penteado. Veja. Final. Dede finalidade. Para que todos possam ver seu novo penteado. 3. Desde que chegou, não parou de conversar um minuto. Da ideia de que? Tempo. Desde que chegou. A. Temporal. 4. O exame não era difícil, embora exigisse muita reflexão. Aqui nós temos a consecutiva, a ideia de consequência, né? Exige muita reflexão. Por mais que não fosse difícil, né? Letra B. Por mais que se esforce, ela não consegue acompanhar o curso de inglês. Veja só. Consecutiva também. Letra B. Seis. Vou conversar com ela assim que chegar em casa. É quando vai acontecer essa ação de conversar com ela. Então, a ideia de tempo. Assim que chegar em casa, é uma oração adverbial temporal. Certo? Subordinada adverbial temporal. Pessoal, nós vamos parar a nossa correção por aqui. Na próxima aula, nós daremos continuidade. Para a aula não ficar muito extensa, tá bom? Faça aí a correção dessas questões. Qualquer dúvida. Estou disponível no plantão até as 11 horas. E não deixe de mandar as atividades. Não deixe de mandar a lista respondida, tá bom? Tudo isso vale nota. E o maior peso é a participação através das atividades, certo? Desejo que vocês tenham um ótimo dia. Uma ótima semana. E até a próxima aula.